Alô, dois três testando. Alô, alô, alô. Pode ir, pode ir. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu penão. Gostou, né? Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui é o Flávio Bolsonaro e eu tenho um recado pra você. Nós estamos atravessando uma guerra de narrativas e por isso é imprescindível que você se informe pelos canais oficiais da família Bolsonaro. Procure sempre pelos perfis verificados e não deixe de nos seguir. Inscreva-se também no meu canal. Teremos vídeos exclusivos que vão ficar só aqui no YouTube. Não esqueça de ativar o sininho e fique por dentro das principais notícias. Não estou enxergando mais nada, meu irmão.